Música Quando você fez o ultrassom do Instagram desses, nada provável no par que o teu ano? Dia 28 de março Dia 28 de março, então bateu só que não te divertiu, né? Uhum Depois disso eu te fiz Um palco, vamos ver o meu Um palco de sangue 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 Despedir. Isso. Colocou a frente. Está acertado? Está acertado. Está acertado. Está acertado. Distribui a frente. Estou acertado? Estou acertado? DOF 684 Circunferência Alemanha 19.97 Placentina Placenta Posterior Homogênia Três e 54 Posterior Posterior Circunferência Abriu então 18.46 Você já sabia o que é? Nossa senhora, que beleza, que facilidade Facilidade, você acha que é homem? Eu acho que é homem É, você viu? Não Ah Pois não, não sei Meu Deus, de pinta É o outro homem É o outro homem Estou procurando a filha Estou procurando a filha Parece que um laço de pinta Parece que um laço de pinta A gente vira Estou pensando Que vai ser difícil Eu sei Não sei se vocês não lembram Aí com médio Pinta Mena pena A cênia da tela Vamos fazer uma foto Vamos para a minha tia moral 3, 90 e 3. Sim, sim, sim. E aí E aí E aí 154 Pronto Vamos lá Que dia deu? Que dia deu? De 28 de março Hoje deu 22 semanas Cinco dias Mais ou menos uma semana Então tá dando final de março Iníciozinho de abril Tá? Vai bater direitinho Aí você vai pôr o pelo, já querido Pra 24 semanas Deu 542 gramas Tá dando pelo, né? 24 semanas 556 28 que você falou, né? Não, desculpa É 24 É 23 semanas 23 semanas É Tá dando peso? 660 Então tá vendo com esse A Não Não deu mais Voltado Que o portal Tá? Tá É E É É Obrigado. 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 Olha lá, ó. Aqui você leva o saco e a pontinha do perigo, tá? Vou tirar a pontinha ali. Tem um... Vou tirar a pontinha. Obrigado. 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 A encrope normal, percentil 86. Vamos melhorar, estrada. Vamos militar. Claro. O mais importante risado é isso. Nem ver o sete e não sabe.